E aí galera do canal, tudo certo? Hoje ainda em clima de final de ano, viagem, a gente vai trazer mais um item pra vocês que é o Malabike. Até a gente vai mostrar aqui pra vocês o Malabike hoje. Segue a vinheta! Pessoal, o Malabike hoje, esse que a gente vai mostrar pra vocês, hoje eu creio que é o melhor custo-benefício que tem em mercado. Então a gente trouxe um pra vocês, mostrar aqui no canal. Então, detalhe dele, o fundo dele é duro, ou seja, é um material mais rígido, ele tem essas proteções aqui, aqui no meio ele dobra, né? Então aqui no meio ele dobra, fica mais fácil de guardar, enfim. Ele tem rodinhas, Ricardo, chega aqui mais perto, vou mostrar, dar um zoom aqui pro pessoal. Ele tem rodinhas, então o fundo é rígido. E a lateral, pessoal, é um material mais mole, só que é um material bem grosso. Então se vocês puderem ver, ele é um material bem grosso. Na lateral, aqui, o lado oposto à rodinha, tem uma alça. Então pra você transportar ele no aeroporto, na rodoviária, carregando, ou aonde você for, você consegue transportar a bicicleta. E ele tem internamente os locais pra colocar as duas rodas. Então, uma roda em cada lado. Aqui, a outra roda. E a gente vai colocar uma bicicleta aqui dentro pra vocês verem. Então, aqui, no caso da Speed, pessoal, ela não tem a necessidade de tirar o guidão. A mountain bike, como o guidão é mais largo, a gente recomenda tirar o guidão e colocá-lo na lateral da bike. Não precisa desparafusar, freio, nada. É só soltar os quatro parafusos da mesa, colocar aqui na lateral, proteger pra não riscar, colocar na lateral e colocar a bike dentro. No caso, eu recomendo tirar os pedais. Aqui eu vou colocar com o pedal, mas eu recomendo, pessoal, quando você vai carregar a bike dentro do mala bike, remove os pedais, fica mais seguro, fica transportável e ocupa menos espaço. Então, pessoal, aqui, a gente colocou a bike aqui dentro do mala bike pra vocês verem como ficou. No caso, as duas rodas, pode chegar aqui, Ricardo, mostrar mais de perto. Uma roda aqui, a outra roda aqui. A gente tirou o cilinho, colocou junto a roda. E daí ele vem várias bolsinhas por dentro, duas aqui e duas daquele lado. Que são pra colocar blocagem, Garmin, o que você precisar colocar junto com a bicicleta. Os próprios pedais que, nesse caso aqui, a gente deixou com os pedais. Como vocês podem ver, o guidão da Speed ficou bem próximo, bem apertado, na verdade. Até a gente recomenda vocês colocarem algumas proteções por dentro. Outro detalhe bem interessante, quando você for colocar, a roda traseira, no caso, que é esse lado aqui, Ricardo, a gente colocou o cassete virado pra fora. Porque o material que isola a roda do quadro é um material fino. Então, se você coloca ele virado pra cá, o cassete pode rasgar esse material, fazendo com que risque o quadro. Então, nesse caso, a gente colocou ele virado pra fora. Mas, enfim, outro detalhe que eu recomendo é travar as pernas do garfo. Principalmente no caso das Speeds, que vem com garfo de carbono. Você compra um eixo dianteiro, furado, eixo tradicional, furado, pra bikes que é eixo 9mm normal. E coloca uma blocagem, pode ser a própria blocagem da bicicleta, travando o garfo na frente, como se fosse a roda no lugar. Mas isso só o eixo. Pra quê? Pra não acontecer o lower leg de apertar o garfo e acontecer de quebrar o garfo. Porque quando não tem roda no garfo, ele é bem suscetível a quebra lateralmente. Então, é um item que a gente recomenda também você fazer. Então, aqui a gente colocou a bike dentro. Vamos fechar aqui pra vocês verem como que fica o malabike. Depois a gente vai fazer as medidas dele com a bicicleta, pra facilitar pra vocês, ter uma ideia da dimensão. Então, ele vem também a alça do malabike. Ele vem duas alças. Uma alça, duas alças, duas alças. Que é, você coloca uma em cada lado. Local da alça. E, ele vem também o velcro pra você fechar elas no meio. Estilo velcro de mala de viagem e tal. Vem o local pra colocar também identificação da bagagem. E, como eu falei, a rodinha pra transportar do sincleta. Então, pessoal, as dimensões do malabike... Ricardo, chega aqui. Comprimento. 1,20m. 1,21m. Como ele é flexível, ele aumenta até um pouquinho mais. Até 1,24m. Ele acaba aumentando. Altura. 73cm, mais ou menos. E, a largura, pessoal, de borda a borda, ele dá 24cm. Mas, como ele acaba aumentando um pouco a extremidade, ele chega perto dos 37cm. Entre 35 e 37cm. Pessoal, esse é o Malabike Hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu por assistir. Deixe o like no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tem vários vídeos legais aí no canal. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! 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 Obrigado.